Música Vamos lá, chegar na casa do seu Rafael Búfalo Fazendo a São Pedro Vem Olá Netão Tudo bem? Bem vindo, vamos começar a missão Vamos entrar galera Licença aí Aqui é onde eu faço meus day trade Eu acompanho você na sala É bacana essa interação A tua sala é muito bacana, ajuda demais A gente vai melhorando todo dia O curso foi bom, o suporte da CLIA Nos teus calls E a gente vai seguindo Aqui é a estação de trabalho É tudo meio improvisado Tô meio rústico aí Aqui a nossa internet vem lá da cidade Via rádio, montei uma torre só pra operar Tamo aí Pô, legal Música 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 Chego aqui por volta de 5 e meia da manhã Todo dia né cara E muitas vezes na hora que vai abrir o pregão Eu já tô liberado aí cara Já se almoço Já se almoço Eu era advogado Tributarista em São Paulo e tal E eu larguei tudo em São Paulo Por uma opção de vida Vivendo uma situação melhor Com menos estresse Fazer o que eu realmente gosto né Que eu fui criado aqui desde pequenininho Vim pra cá e E retomei esse projeto nosso De fazer mussarada de pufa Trouxe um cara da Itália Pra desenvolver nossos produtos E a gente conseguiu Atingir um número bom de clientes Clientes com bastante qualidade E o day trade veio Uma maneira de agregar Cara de me ocupar De me voltar pro mercado empresarial né Porque como eu tinha largado a produção Direito tributário A gente acaba acompanhando Tendo um pouco mais de noção da marca de cronomia A gente começa a perceber algumas coisas A tua estratégia de proteção A tua gestão de risco A gente traz pro nosso negócio também E eu percebia que a tua maneira de trabalhar Era uma maneira que me agradava Me deixava sempre confortável nas operações Como você fala Legão? Não gostou? Zera! Entendeu? E quando tá indo a teu favor velho? Vamos lá Põe no bolso De onde chegou né Operar day trade dentro de uma fazenda de búfalo Ele faz queijo E faz dólar E faz day trade Cara gente fina demais Evolução dele Muito boa Tranquilo Entendeu a didática Entendeu que a gente tá ali pra ganhar na hora certa Não se afobou Acho que a grande qualidade dele é essa paciência Legal